Alô, galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui, né? Sempre aqui pedindo pra você se inscrever no meu canal e, se inscrevendo no canal, não se esqueça de clicar no famoso sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, tá certo? Outubro em outubro, mês de Libra. É, Libra que representa a sétima casa astral, o signo do casamento e também do descasamento. Porque, sob a influência de Libra, da sétima casa astral, os signos se casam com facilidade, mas podem também se separar com facilidade, principalmente os signos opostos. Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio. Bom, mas o astral agora promete harmonia, promete equilíbrio, conciliação, menos brigas, né? As pessoas vão pensar um pouco mais antes de falar, antes de tentar agredir com palavras esta ou aquela pessoa. E o outro grande acontecimento astrológico de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, no dia 10, no signo de Escorpião. Uma influência muito poderosa, hein? Escorpião, signo do mistério, das grandes transformações e também da sexualidade. Essa mudança, essa entrada de Júpiter em Escorpião vai mexer com o astral de todo mundo, principalmente de nós, escorpianos, que a gente vinha carregando pesadamente Júpiter no nosso inferno astral, tá certo? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Escorpião. Amor. Oh, meu irmão astral, minha irmã astral, até o dia 13, encontros com amigos, festinhas e acontecimentos sociais vão abrigar muita paquera, abrindo o caminho para uma conquista. Porém, há risco de você se decepcionar depois dessa fase, hein? Se tem um par, instabilidades podem rondar o romance e será preciso fortalecer os laços de amor. Aposte na cumplicidade, tá? O sexo vai ajudar a elevar a harmonia na vida dois. Sair com sua alma gêmea e esticar para um motel, por exemplo, pode deixar os seus desejos te lindo. Família e amigos. Há tendência de se isolar um pouco dos outros nas primeiras semanas, escorpião. Mas a instabilidade e a solidão não vão durar muito tempo, não, perfeito? Júpiter ingressa no seu signo no dia 10 e vai trazer ânimo, além de deixar o seu jeito mais alegre, espontâneo e otimista com quem você convive. Trabalho e dinheiro. Com o Sol em seu inferno astral, altos e baixos podem marcar presença nesse mês em escorpião. Mas você vai contar, por outro lado, com a sua capacidade de superação e a típica confiança escorpiana. Após o dia 10, uma onda próspera vai se instalar em sua vida, sobretudo nas finanças. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo escorpiano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em outubro, escorpião. Legenda Adriana Zanotto